Pois é, o padre Júlio Lancelotti, que chamou o Estado de Israel de assassino e covarde em uma manifestação de esquerda, está chateado. Por quê? Porque foi muito criticado nas redes sociais, principalmente pelos católicos. Ora, queria o quê? Em vez dele se retratar, pedir desculpas, o que ele faz? E nós vamos assistir aqui. Posa de vítima. Ah, eu fui muito bombardeado nas redes sociais, principalmente pelos católicos ortodoxos. E em nenhum momento ele se arrepende, ou seja, ele mantém um discurso e os católicos estão errados. Pois é, eu vou colocar aqui para você assistir, mas antes quero colocar para quem não viu a frase que deixou os católicos e qualquer brasileiro de bem ou cidadão de bem revoltado. Porque Israel, além de ser um Estado assassino, é um Estado covarde, que diz que é direito de defesa. Direito de defesa não é matar, direito de defesa não é ser covarde, ser assassino, como estão sendo. Aí depois em uma entrevista ele vai se retratar, veja o que acontece. Eu realmente ontem tive um dia muito aturdido, eu até hoje nem sabia se ia conseguir chegar aqui nesse momento. Mas eu participei no sábado de uma manifestação de apoio ao povo palestino. E hoje eu fui bombardeado de todos os lados, principalmente por católicos. Católicos, muito religiosos, muitos ortodoxos, muito fidelíssimos à ortodoxia da igreja. E que não são capazes de refletir que o povo palestino não é o Hamas e o Hamas não é o povo palestino. É mesmo! Israel não é assassino, não é covarde. E o Hamas tem muito palestino, ou tem muita gente defendendo a causa palestina, apoiando o Hamas, que simplesmente quer liquidar o Estado de Israel. O senhor estava em uma manifestação, assim como teve outras pelo Brasil, com partidos que detestam Israel, que desejam o fim de Israel. Esse PCO, PSDU, esses movimentos aí que gritam viva Hamas. Pois é. E o Hamas não é o povo palestino. E de que já é claro para o mundo todo que nós estamos vivendo crimes de guerra, estamos vivendo um genocídio do povo palestino. Crimes de guerra, ele vê isso no lado de Israel. Quando a verdade, quem está cometendo crimes de guerra é o próprio Hamas e ainda se orgulha disso. Pois é, se tem genocídio, é o próprio Hamas utilizando o povo da faixa de Gaza, os palestinos como escudo humano. Os túneis subterrâneos são propositalmente ali, debaixo de hospitais, colégios, prédios residenciais. Os terroristas não usam fardas, eles se vestem de civis. E eu só mostrei no vídeo de ontem, justamente para confundir Israel. Eles cometem os maiores crimes de guerra. E o genocídio, quem está cometendo é o próprio Hamas, que é covarde, covarde, utilizando crianças civis como escudo humano. Mas, para o padre de esquerda, é Israel, que comete crime de guerra. As mais de 4 mil crianças mortas na Palestina não são terroristas, como as crianças israelenses que foram assassinadas e que foram barbaramente trucidadas ou que estão entre os sequestrados. Nós queremos que todos os sequestrados sejam libertados, mas a gente tem que ter muito claro que não se combate o terrorismo sendo terrorista. Ah! Ah! Então ele acaba de acusar Israel de terrorismo. Ele está chamando, além de assassino, chamou de covarde, está chamando de terrorista. Ah, não se combate terrorismo com terrorismo. Ora, Israel precisa se defender. Ele não pode apanhar calado porque o Hamas tem um desejo de liquidar Israel. E a estratégia é essa, escudo humano. Vamos dificultar os ataques de Israel porque eles não vão poder atacar. Entendeu? Olha a armadilha. E ele está apoiando isso. Ele está apoiando, naturalmente, o fim de Israel. Israel, vamos apanhar calado. Vamos morrer calado, sem reagir. Ora, vá pressionar o teu Hamas, o padre, para parar de cometer crimes de guerra. Mandam colocar a farda. Mandam ir para um lugar longe de civis para seguir a guerra, a tal causa que vocês buscam. Pois é, o maior inimigo dos palestinos hoje se chama Hamas. E essa é a gente que apoia. O radicalismo ainda continua muito forte no Brasil. As redes sociais são máquinas de triturar as pessoas. Nós temos que estar atentos a tantas coisas que, às vezes, ficamos aturdidos com tantos apelos. E o apelo de conviver com os mais pobres. Quando me chamam de herégele comunista, ainda está de bom tamanho. Mas o nível de trituração é muito grande. Quando me chamam de herégele comunista, ainda está de bom tamanho. É verdade. Eu vou só mostrar algumas informações aqui para encerrar o vídeo. O Irã diz que Estados Unidos sofrerão duros golpes se não houver cessar fogo em Gaza. Irã é outro país terrorista, também que apoia grupos terroristas, tanto na Síria como no Líbano, etc, etc. Até treinou aí os guerrilheiros monstros do Hamas. O ministro disse que Estados Unidos estão vulneráveis e pagarão um preço alto se continuarem ao lado de Israel. É, tem que ir lá para o lado do Hamas. É isso. Israel tem que ir lá para o Hamas. Tem que se render. Vamos lá, então. Gente, live de Lula tem a pior audiência desde a estreia. Transmissão feita na terça-feira, 7. Ontem teve apenas 3.700 visualizações simultâneas. Meu Deus, eu acho que só abrir uma live aqui vai dar mais gente. Hoje em dia não, meu canal está pequeno, está fraco, mas eu já bati esse pico aí. Acho que a minha maior live tem de 10 mil no YouTube, mais época de eleição, outros tempos. Mas o Lula, que é presidente do Brasil, que chamou lá um profissional famoso, ninguém quer assistir. E Bolsonaro com o celular falando lá, milhares e milhares, sempre lá com muitas e muitas visualizações. Hoje já bateu o recorde até de um milhão, mais de um milhão. Agora 3.700. Que vergonha. Segundo o TSE, foi eleito presidente do Brasil. Dá para acreditar numa coisa dessa? Pois é, somos obrigados a acreditar. Senão o TSE vai lá não. É fake news. Ataque à democracia. Esse foi o resultado. O Lula ganhou. Que beleza. Olha, teria outras notícias, mas vou deixar para uma próxima oportunidade. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Meu nome é Bruno Johnson, comunismo e terrorismo aqui não. Vamos nessa.